Bom gente, antes de começar o vídeo, quero dar um recadinho Essa é a nona vez que a gente tenta gravar essa porra desse vídeo E se não sair esse vídeo agora, eu vou desistir de gravar E se não aparecer vídeo na próxima semana, na próxima vez É porque eu matei esse desgraçado aqui que tá me irritando Desde a hora que a gente começou a gravar o primeiro vídeo Sem brincadeira, esse já foi... Ele já é o nono vídeo, então bora lá Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E bom rapaziada, o vídeo de hoje vai ser eu e a Graziella reagindo a um vídeo aqui Que eu já vou ler o título do vídeo pra vocês Mas antes deixa eu dar um recadinho Se você não segue eu e a Graziella lá no Instagram Primeiro link na descrição do vídeo É o meu Instagram, o Instagram da Graziella Sega a gente lá e fica por dentro de todas as merdas que a gente posta lá também E se você não for inscrito no canal, se inscreva também Ative o sininho que isso é muito importante Caso sair vídeo, se você tiver com o sininho ativo Vai estar te notificando e você clica no link lá e já vai direto assistir nosso vídeo Que nosso vídeo é o melhor E bom, o vídeo de hoje vai ser a gente reagindo a um vídeo aqui da briga do Gil com o boneco Garellito Garellito Cê é burro cara, que loucura Ah, nome feio, não tô nem aí É mesmo, né? Ao vivo na TV Rio Negro E bom, esse vídeo é compartilhado no Facebook Aí eu mostrei só por cima Porque ele riu muito e falou, não A gente tem que reagir a esse vídeo no canal Então já que você não me segue E lá não tem o Facebook Que susto, gente Ah vai, é mesmo? Já que você não tem lá no Facebook Se não tem lá no Facebook Não tem ele Meu nome lá tá Grazi Vicente O dele tá Gui Santos Vamos lá que a gente só posta merda Na verdade eu Que ele posta nem pra quem tem Facebook Então bora lá Bora pro vídeo Então bora pro vídeo E espero que vocês dêem muita risada Como eu tô Você pode ir Vamos lá Olha seu novo CD do Nunes Filho, que já está vendo na permola, na disco laser, em todos os campos, gente. Seu novo CD do Nunes Filho. Pode aguardar. Pode aguardar. Ele está cantando como se não estivesse acontecendo nada. Ele está cantando como se nada tivesse acontecido. Eu te amo, tu sabe que te amo por toda a minha alma. Se quieta, rapazola. Os meus sonhos foram a compensação. Bota pra cima, meu irmão. Tem medo de ti, não, rapaz. Tem medo de ti, não. A senhora. A senhora. O Nunes Filho vai estar nesse sábado cantando aí no Formigão. Sábado, Orlando, me aguarda, Orlando. A galera. A galera. A galera. Ele vem cá, o Nunes. O Nunes. Vem cá, o Nunes. Atenção, boba. Merda aí, boba. Já venda em todas as lojas de disco de Manaus, o novo CD do Nunes Filho. Tem música pro Dia dos Pais, hein? O presente pro seu papai tá nesse disco. A música de pais. Aqui tá tendo uma briga aqui, ó. A briga do Gil com o Carelito. Olha aí. Oi, Curio. Olá. Esse é o novo CD do Nunes Filho que já tá nas lojas. Oi, cara. Oi. Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, eu não acho que não tá graça porque eu assisti esse vídeo várias vezes e não tem mais graça pra mim. Eu achei muito engraçado. Só a hora que eu puxo o cabelo assim no boneco assim, aí tá pra mim mais graça. Ele vai dar cabelo assim, ó. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, curta a cabeça e compartilha. Fica agora com o trecho dos nove vídeos que a gente tentou gravar no começo. É isso. Se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos desse jeito, deixa aqui na descrição que a gente traga. Fica agora com o erro de gravar os vídeos. Um beijo e até o próximo. Fá! Fica agora com o trecho dos nove vídeos. Você tá doida, é? Caralho. Você é doida, é, ô, retardada? Fala, galera. Eu vou dar um muro na sua cara. Vai. Ei. Fala, galera. Tudo bem? Não vai ter um vídeo nesse canal. Ah! 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 Você merece um tapa. Você merece um soco. Vai. Você dá um tapa ou te dá um soco? Não sei. Então é meu Instagram, o Instagram é da Graziella. E eu espero que vocês comentem embaixo. Opa! Feche! Ai! Inscrição ao meu canal e o canal dela. Puta que pô. Você vai ficar tomando servição? Por que que ele tá segurando o pau? Ele tá segurando o pau. Por isso é que ele tá segurando o pau na plateia. Ele já tá rindo faz uns 10 minutos disso. E eu não tô vendo graça nenhuma. Eu quero entender por que que ele tá segurando o pau na plateia. Olha a hora que é. Ele tá rindo desde as 9 horas. Por que que ele tá segurando o pau na plateia? Olha esse bode aqui, ó. É um bode de mãe de colocar roupa. É um bode de mãe de colocar roupa. Ele tá colocando mão de pau na maçã. Eu não sei o que eu faço. Ai, eu vou morrer.